É a Red Week da Cialuz, descontos de 50% a 70% de desconto em todo o showroom decorativo. São lustres lindos para mudar a cara da sua casa. Olha isso, gente! Olha que peça decorativa linda, arrojada, que diz muito para aquela personalidade que gosta de estilo. O preço de etiqueta dele era R$ 1.817. Agora, com 50% de desconto, gente, metade do preço vai para R$ 908,50. Olha isso, gente! É aquela peça que vai mudar a cara da sua casa. Mas a gente não fica por aqui. Olha esse outro pendente moderno, gente! Super bacana! Parece uma escultura isso! Gente, olha essa peça! O preço de etiqueta era R$ 1.654. Agora, com 60% de desconto, vai para R$ 661. Olha isso! É muito design, né? Tudo isso é Cialuz. O showroom todo, decorativo, com descontos de 50% a 70% de desconto até o dia 30 de abril. Então não perde tempo e corre para cá! Deixa ela na foto! Deixa ela na foto! Obrigado.